Vamos nessa, se você pegar, vai te dar um, ai, galera eu voltei aqui, olha só quem tá aqui ainda, esperando a gente, não tô acreditando, é o bichinho, esse ursinho aqui com essas, entrega de quatro folhas, vai dar sorte, vai dar sorte, vamos nessa, vamos fazer de enrola aqui ó, é o crédito, os cinco jogadas novamente, vamos nessa, vamos de F4 então, F1 e bora fazer o pagamento, bom agora não tem erro, vamos lá pra primeira jogada, mas isso é tudo irmão, vamos destravar a garrafa que é muito importante né, tem razão, bora nessa, vou destravar essa garrafa aqui ó, balançar bastante aqui ó, fazer um remelete, Exatamente, é a técnica do remelete, vamos, 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 isso, olha o que aconteceu, travou completamente, nossa, agora você mexeu tanto e travou ali, olha só, e agora irmão, isso aqui deveria ser proibido, não tô acreditando, vamos ligar pra assistência, a gente vai ter que ligar pra assistência, não é possível pegar um bichinho assim, e agora irmão, olha isso, vai dar o tempo irmão, vai dar o tempo, não acredito, eu vou ter que descer a máquina assim, galera, que o seu negócio inacreditável aqui, vai dar o tempo, olha só, nossa, se eu pegar assim, ia ser uma técnica revolucionária da máquina, Os bichinhos aqui, é, toma cuidado aí com esse remelete, perdemos uma jogada aqui, infelizmente, vamos nessa, vai, bora, conseguiu, não conseguiu, vai, bem alinhadinho, o que você acha agora, uma boa, certinho, 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 bora, certinho, passou, hum, miga ficou de novo, agora a gente pega, você vê que cada vez a gente tá trazendo mais próximo aqui ó, até cai aqui pra gente, agora ficou no jeito, com certeza, agora você pega, Vamos nessa, de novo, aqui, tomando cuidado, né galera, porque o que aconteceu aqui não foi brincadeira, né? Agora você pega, com certeza, vamos ver, ó, toquinho pro lado, pro outro, e olha só que você acha, quem você viu, olhada a ultrangulação, vai, vai lá, vai lá, irmão, agora você pega, não tem erro, bom, acredito que agora vai, não tem erro, não tem erro, vamos nessa? Tá perfeito, bora, 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 bora Bora, bapu... Ele tá de brincadeira pra gente, não é possível. É injustiça, ó. Ele tá de brincadeira. Não acredito. Vambora. Vambora, não vamos desistir. Aqui a gente não desiste, não. Sim, desiste. Vou ter uma outra coisa pra pegar o bichinho. Vamos conseguir hoje. Parece que tem esse vidro aqui, mas a garra não chega até aqui, tá vendo? Ainda não chega. Você vê aqui, ó, a angulação. Você vê aqui, ó, tem um espaço aí. Esse aqui tá bem colado. Esse aqui tá bem colado. Exatamente. Bora, Ness? Bora. Deixa o toquinho pro lado, você acha que ele agora encaixou? Mas essa decidiu. Esse vídeo já aconteceu. Vamos, Ness. Se você pegar, ele te dá... Ai, 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 ai... Não acredite, não acredite. Biliscou mais uma vez, hein? Mas agora você pega. Que é a quarta vez que ele já beliscou aqui. Agora você vai pegar. Por que errou agora, galera? Fazer o remeixo. Torçam aí, galera. Estou torcendo aqui. Eu quero muito esse cachorrinho. A gente está chamando bastante atenção de ter um brilho aqui, né? Não, vai ser melhor. Mas o mais interessante é esse trevo aqui. É por que a gente voltou. Vai dar sorte para nós. Então vamos nessa. Agora tem erro. Perfeito, velho. Está perfeito. Vamos descer agar. Tá chegando o momento, tá chegando o momento, galera Bora nessa? Bora Vamos Vamos, vamos, vamos Galera, tá muito difícil pegar esse bichinho aqui Mas fiquem ligados, a gente vai pegar vários bichinhos pra vocês